1, 2, 1, 2, 3 e... Vai chamar bacana. 1, 2, 3 e... Você me bateu no tempo, aí ó. E acreditar em fantasia. Um, 2, 3 e... A próxima vai chamar o reclamar. Mas acordei de que nada disso aconteceu. Quando a sombra que eu via me procurar. Cedo mais tarde sem falar de mim. E acreditar em fantasia. Não tenho como fazer sozinha. Foi tudo um bom e te ver. A minha volta é de fantasia. E o que eu via me procurar. Você me bateu no tempo, aí ó. Você me bateu no tempo, aí ó. Papá, papá. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Não tenho como fazer sozinha. 1, 2, 3 e... Foi tudo um sonho e te ver. Vai chamar bacana. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Voltou no ritornelo. E vai fazer tudo de novo. E é quebrar em fantasia. Vamos lá. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Não tenho como fazer sozinha. Vai ter aqueles soluços, tá? Vai ter aqueles soluços, tá? 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 2, 3 e... 2, 3 e... 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Não tenho como fazer sozinha. Vai ter aqueles soluços, tá? Vai ter aqueles soluços. Vai ter aqueles soluços, tá? Papá, papá. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Foi tudo um sonho e te ver. Vai chamar bacana. Vai chamar bacana. 1, 2, 3... 1, 2, 3 e... Deixa sozinha agora.